Infelizmente essa foi a escolha de Robson. Se você viu os outros vídeos, sabe do lagostim rebelde que vive nesse tanque. Estou há três dias procurando esse carinha. Já olhei embaixo do tanque. Dentro do ralo gigante, a casa dos sapos. E até na boca da Malu. Tive esperanças aqui. Não estou encontrando o Robson por nada. E tenho certeza que o Snoop sabe de alguma coisa. Me parece suspeito. Malu começou a cavar esse buraco e pode ser um túnel. A essa altura, eu já não confio em nenhum deles. Robson teve muito tempo para pensar e pode ter criado aliados nesse quintal. Estava quase desistindo, mas resolvi dar uma última procurada no tanque. E você não vai acreditar no que eu encontrei nessa preda. Robson? Infelizmente não. Mas qual é o nome desse peixe na sua cidade? Também encontrei algo que pode ser muito bom ou muito ruim. Isso é uma casca de carandejo. Pode significar que ele cresceu ou partiu, não sabemos. No final das contas.